Esse assunto já está sendo comentado há vários meses, desde o início da pandemia, falamos de coronavírus. E segundo o doutor Renato, já estamos vivendo a segunda onda, e poderá ser pior ainda. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na data do dia 15 de dezembro, eram 2.870 casos. Na enfermaria Covid e na UTI Covid, um 100% de lotação. Vamos conversar então com o doutor Renato. Doutor, uma preocupação, né? Essa segunda onda, que poderá piorar? Que poderá piorar. Na verdade, já não está como a anterior, já está pior que a primeira. Na primeira onda a gente ainda teve uma folga de leitos, já nessa segunda vez já está tudo lotado. Então isso aí é gravíssimo. Nós conseguimos recentemente adicionar mais três leitos de UTI. Totalizando 12 leitos para SUS e mais quatro leitos para a enfermaria Covid. Mesmo assim, a gente coloca esses leitos para funcionar e imediatamente eles são preenchidos. Nós colocamos porque esse paciente Covid já estava no hospital, em isolamento numa outra sala. A gente não recebe por isso, mas a gente ajudou nesse caso, né? Só que nesse momento já está tudo lotado novamente, né? E nós temos a rede particular e convênios que também está chegando à sua capacidade máxima também. O senhor acredita que no início de janeiro, na metade de janeiro, poderá existir ali um colapso? Olha, fala-se bastante em colapso, né? Quer dizer, a situação é o caos, eu acho que eu falaria mais em caos, porque é uma situação difícil de a gente até mensurar, porque não parece que nós estamos vivendo, parece uma mentira, né? Você imagina a situação, lotado de carro isso aqui, com dezenas de pessoas passando mal, morrendo, precisando de ajuda e a gente não tem como ajudar, né? Dezenas de pessoas, todo mundo gritando, é um caos, tá certo? E nós não temos mais capacidade para atender hoje. Hoje, nós estamos, que dia é hoje? Dezessete, né? Dezessete. Não temos capacidade hoje para atender. Imagina daqui um mês, dois meses, dois meses depois das festas de Natal, Ano Novo, as coisas, a tendência, infelizmente, é piorar. E nós, assim, a gente tenta prever, a gente tenta fazer uma reserva de medicação, a gente tenta entrar em contato com outros profissionais, técnico, enfermagem, médicos, para já ir ampliando essa situação, né, de nosso controle interno aqui, prevendo a piora. Então, a gente prevendo a piora, a gente corre atrás de mais médicos, mais respiradores, já estamos fazendo isso, mas é bastante preocupante. Doutor, nós não podemos cansar de falar das medidas de prevenção, né? Que são, aparentemente, simples para prevenir o coronavírus. Extremamente simples e já estão até, ninguém aguenta mais ouvir falar. Só que ninguém, a grande maioria das pessoas não fazem também, né? Você anda na rua, você vê gente nos bares, restaurante, lanchonete, caminhando, fazendo caminhada, a pessoa fala, poxa, mas eu não vou pegar, estou só andando na rua, né? Mas, eventualmente, passa a mão no rosto ali, coça, tá? Então, assim, mais uma vez, máscara, usar a máscara, não colocar a mão no rosto, não coçar o olho, não colocar a mão no rosto, tá certo? Lavar a mão com água e sabão sempre que for possível, certo? Ou, se não tiver água com sabão, álcool em gel. Manter uma distância segura entre as pessoas e evitar aglomerações. Com muita gente perto, certeza, alguém está contaminado, alguém vai passar, tá certo? Basicamente, é isso, né? Evitar as aglomerações, então, esse é o grande problema no final de ano, aglomerações, vai acontecer, infelizmente, tá? E, mais uma vez, infelizmente, vai ser o pai de alguém, o avô de alguém, né? Ou a pessoa própria, né? Que vai ter esse problema. Então, mais uma vez, cuidem-se! Tchau, tchau!